Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Como falo quean todos os valientes os envolvimento Os favores de todo O calor que assalo E pode estar melhor E aí Como falo quean todos os valientes Os envolvimento Os favores de todo Os valvimento E o calor que assalo E pode estar melhor A mano de riqueza todo mundo E as palmas que sonem em homenagem aos recém-cassados. As palmas, as palmas, as palmas, as palmas, as palmas, as palmas, palmas. E aí, 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 e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MUCHOS Streamila Amir CIDADE NO BRASIL A HACEMPOR A CIDADE NO GRANDO O meu coração Era todo o tempo que me pude passar E com as estrelas está a brilha do mar Pensando só Uma isla do sol Uma isla do sol E agora sim, não consigo ver A gente jovem que pode seguir bailando Me levanta a mão de cima Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Amém.